O capitão dos Mambas Dominguez é a principal ausência dos 24 convocados de Luiz Gonçalves para a dupla missão diante das Ilhas Maurícias, na eliminatória para a fase do grupo de qualificação ao Mundial 2022. A primeira lista do novo selecionador nacional destaca-se também pelo regresso de Malembani e a entrada do jovem jogador Jenny Catamo, que evolui no sub-20 do Sporting Clube de Portugal. Luiz Gonçalves não promete, mas Vinca que quer trabalhar para passar a eliminatória e manter viva a esperança de garantir a primeira qualificação de Mambas a uma fase final de um campeonato do mundo. Moçambique joga a primeira mão em Porto Luiz, nas Ilhas Maurícias, no próximo dia 4 de setembro, sendo a segunda mão marcada para dia 10 do mesmo mês em Maputo. A primeira lista do Sul, no próximo dia 3 de setembro, no próximo dia 5 de setembro, o próximo dia 4 de setembro, o próximo dia 3 de setembro.